É uma grande alegria realmente receber os profissionais que estão neste momento, neste ato, participando do Mais Médicos no Espírito Santo, um programa estruturante que leva acesso à saúde, à atenção primária, como já foi tão bem aqui destacado, a milhões de brasileiras e brasileiros. E que certamente muitos estudos mostraram, desde a sua primeira edição, contribuiu para melhorar a qualidade de vida, reduzir a mortalidade infantil, ampliar de uma maneira muito importante a expectativa de vida e a qualidade de vida de brasileiros e brasileiras.